Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções e vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho pra você deixar um like aqui que nos ajuda muito compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do senhor Amém Eu quero ler o texto que está no meu coração Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos Como é um trabalho Voltado para a liderança Tem um texto que diz No capítulo 11 Versículo 17 Vamos ler o 16 e o 17 Pra dar mais sentido E se as primícias são santas Também a massa o é Se a raiz é santa Também os ramos o são E se algum dos ramos foram quebrados E tu, sendo zambugeiro ou oliveira brava Foste enxertado em lugar deles E feito participantes da raiz E da seiva da seiva da oliveira Amém Queiro estar sobre os vossos assentos por bondade Enquanto estero na minha gratidão a Deus Pelo rico privilégio De nesta noite tornar a Betim E de uma forma imerecida Pois não tenho Sabedoria E nem merecimento Para estar Diante de homens Que estão na minha retaguarda Na minha vanguarda Líderes Irmãos Mas Deus tem sido misericordioso E por meio do pastor Neemias Presidente da igreja Meliane Somo digna esposa Muito obrigado pastor Em vossos nomes Reverencio a toda a diretoria A este corpo ministerial E a igreja Que Deus vos abençoe Quero agradecer o carinho A recepção O cuidado do pastor Jefter Pastor Guilherme Que tem cuidado da minha estada Da minha vinda Que Deus recompense os amigos Queridos Trazendo-lhes uma mensagem estimulativa Eu gostaria de falar-lhes O que Paulo está estimulando Aos gentios em Roma E gostaria de falar-lhes Sobre incompatibilidade sanguínea Quando nós analisamos A carta de Paulo aos romanos Os irmãos observam Que ela tem um cunho estimulativo E de advertência A quem diga Salvo engano Martinho Lutero Falava Que se de todas as escritas Do apóstolo Só a carta aos romanos Só ela existisse Já era o suficiente Para nós Termos A certeza da salvação Ou a garantia dela Quando nós Observamos O teor Principalmente Do capítulo 10 E 11 O apóstolo Paulo está advertindo Os gentios Para não fazer O que Israel fez Ou os judeus Observem Que Paulo Ele vai trazer Um reconhecimento Até porque Alguns pesquisadores Dizem E se baseiam Em dois pontos Que a carta É direcionada Direto aos gentios Por quê? Primeiro ponto Porque Paulo Era o apóstolo Aos gentios Enquanto Pedro Voltava-se mais Para os judeus O segundo ponto É com base Em Atos 18 Atos capítulo 18 Versículo 2 Se nós lermos No projetor Os irmãos vão observar Que está escrito Que o imperador Cláudio Ele baixou Um decreto Em Roma Para que todos Os judeus Deixassem Roma E a história Mostra que isto Aconteceu Por volta Dos anos 49 Depois de Cristo Então com base Nisso Com essa sustentação Bíblica Como a carta Foi ser escrita 57 anos Depois de Cristo Embora que Cláudio Já não estivesse Mais no comando E sim Nero Porque o imperador Cláudio Vai até 54 Depois de Cristo Então os pesquisadores Dizem que Nero Ainda não tinha Aberto as portas De Roma Para os judeus Voltarem Então obviamente Que esta igreja Em Roma Ela surge Da diáspora De quando Todos os judeus Religiosos E uma boa Parte deles Desta parte Do mundo Porque Lucas Existe em Hato Que no dia Do Pentecoste Tinha varões Religiosos Em Jerusalém De toda a parte Debaixo dos céus Então muitos Gentios Na fé Então agora Fica só Os gentios Então como os irmãos Convirem Que nesta época A escravidão Era muito Era muito patente E muitos Os cristãos Estavam voltados Estavam voltados Então quando os gentios Conservam a fé Conservam a fé Não era fácil A sua sabedoria Mas caro Você tinha que pagar Para ouvi-lo Quanto mais caro Ele cobrava Mais valorizado Era a mensagem dele O Evangelho De Cristo Vai ser Descreditado Porque era Pregado de graça E aquilo Que era Dado de graça Não havia valor E se trazia Vergonha Então não era Fácil pregar Continuar na fé Disseminando Um Evangelho Que era vergonha Então agora Os gentios Questionam E se alegram Excessivamente A alegria Da fé Dos gentios Em Cristo Jesus Gentios Goim Gentio Quem não faz parte Do crã Abraão Nação Povo pagão Então Eles se sentem Tão alegres Que Soberpujam A supremacia Dos judeus Ou seja Eles Não querem Levar em conta Que a salvação Vem dos judeus E que Deus Esqueceu os judeus Aí É quando Paulo Escreve a carta E vai começar No capítulo Primeiro Reconhecendo O feito E a fé Dos gentios Capítulo Primeiro Ele diz A fé De vocês O que Vocês Têm Feito O mundo Todo Está sabendo Ele Parabeniza A igreja Gentia Então Ele No segundo Ponto Ele diz Eu quero Muito Estar Aí Já Anos Eu tento Estar Aí Porque Eu vou ter A alegria De pregar Este evangelho Com vocês Porque Eu não Me envergonho Deste evangelho Porque Ele é Poder De Deus E salvação Para todo Aquele Que crê Ele vai Disseminar Olha Deus Não vai Deixar Em vão A impiedade Dos homens A dureza Dos homens E ele Vai tratando Aí Quando chega No capítulo Dez Ele vai Falar O futuro Dos judeus E a salvação Dos gentios Ele vai Dizer Que os judeus Não tinham Desculpa Por nós Porque nós Entramos Porque ele Diz que Deus Tentou Advertir os judeus E eles Não deram Ouvidos E o processo Igreja Tinha que Continuar Mas como Israel Não deu Ouvido Não tinha Mais quem Pregasse E se Não tem Quem Pregue Como enviar Se ninguém Quer pregar E se Não tem Quem Pregue Como Vamos ouvir Se ninguém Vai pregar E como Crer Se o Crer Vem pelo Ouvir E ouvir A mensagem Do evangelho Aí ele Diz Mas Pense Vocês Capítulo 11 Versículo 1 Vocês Pensam Que Deus Rejeitou Israel De maneira Nenhuma Eles São os Ramos Originais Aí ele Vai usar Uma alegoria Dentro De um DNA Sanguíneo Ele Diz Se os Ramos Ou alguns Dos ramos Se quebraram Dos ramos Originais Se quebraram Vocês Sendo Oliveira Bravas Foram Enxertados Em lugar Deles E Feito Participantes Da raiz E da Seiva Da Oliveira Quando Paulo Está falando Aqui Ele Está Trazendo Uma alegoria Quando Você Vai Estudar A Botânica Quando Paulo Está Falando Raiz Ele Está Falando De Unidade Seiva E Ramos A raiz É a Vida A raiz Estar A vida Por isso Que você Pode cortar Uma ave No pé Do tronco Mas se Não arrancar A raiz Ela ainda Vai ter Vida Ela vai Brotar Se Você Arranca A raiz Não Tem Mais Vida Porque A raiz É a Vida Ela Extrai E a Seiva É o Líquido Que Transporta Os nutrientes Para os Ramos Quando Paulo Está Falando Disso Ele Está Falando De Um Sangue De Uma Corrente Sanguínea A Unidade De Deus De Cristo E De Israel Quando Nós Vamos Para O Corpo Humano Observe Que O Sangue É A Vida Ligado Ao Músculo Dependendo De Um Músculo Propulsor O Coração O Coração É O Orgo Que Mais Trabalha No Corpo Ele Vai Pulsar Ele Vai Fazer Com Os Nutrientes Para Células Do Corpo Humano E O Sangue Vai Levar O Oxigênio E Promover A Renovação Do Mesmo Enquanto O Coração Bate O Sangue Corre E Enquanto O Sangue Corre Tem Vida Observe Que Quando Você Vê Dizer Alguém Morreu Teve Morte Cerebral Cerebral Mesmo Com Você Não Pode Enterrar Porque O Coração Ainda Bate Ainda Tem Sangue Correndo Se Dizer O Cérebro Está Funcionando Ainda Está Vivo Mas O Coração Parou Parou Sangue Parou A Vida Então Quando Nós Olhamos O Privilégio Que Paulo Está Falando Dos Gentios É Nisso Que Eu Quero Minha Terra Observe O Privilégio Que Nós Temos E Os Dilemas De Uma Liderança Os Irmãos Vão Te Convir Que O Projeto Igreja De Forma Coletiva Explícita Vai Começar No Capítulo Doze Do Gênesis Com O Objetivo De Abençoar Toda A Terra Este É O Projeto Igreja Gênesis Capítulo Doze Na Degravação Humana Diz Os Historiadores Que A Idolatria Do Capítulo Onze Ao Doze Era A Forma Mais Rentável Era O Meio Comercial Que Se Ganhava Mais Dinheiro A Idolatria Tudo Era Deus Para O Povo Daquela geração O Pau Gesso Os Astros E Até Alguns Historiadores Que Dizem Que A Família De Abraão Dependiam Do Comércio Da Idolatria Aí Deus Estabeleceu Um Projeto Espiritual Do Qual Ele Pudesse Se Relacionar E Por Por Meio Deste Relacionamento Descer A Terra De Novo De Forma Coletiva E Ser Adorado Gênesis Doze Primeiro E Diz O Senhor Deus Abraão Tem Como Projetar Já Que É Uma Palestra Para Liderança Ora O Senhor Disse Abraão Saí-te Da Tua Terra Da Tua Parentela E Da Casa De Teu Pai Para Uma Terra Que Eu Te Mostrarei Ponto Não É Vírgula Ponto Usando A Razão Humana É Uma Proposta Inusitada É Uma Proposta No Meio De Um Desafio Espiritual Que Não Era Comum Então Na Razão Humana Usando Não Tem Como Aceitar Sem Questionar Hoje Nós Temos A História Escrita Vivida E Se Deus Usar Qualquer Um De Nós Para Me Dizer Deus Está Mandando Você Deixar Sua Terra E Pegar Tudo Que Tem E Vai Para Uma Terra Que Ele Ainda Vai Te Mostrar Eu Vou Dizer Tá Bom Vou Não Vou Questionar Vou Orar E Vou Perguntar É A Razão Então Olha que Há um Punto Há uma Diferença Do Versículo 1 Para O 2 E Isto Mostra Que Abraão Questiona Nas Entre Linhas Porque O Versículo 2 É Motivacional Deus Usa O Versículo 2 Para Motivar Ele Aceitar Por Que Qual Era o Problema De Abrão Descendência DNA Corrente Sanguínea Por Que Porque A Época O Que Honrava O Homem Era Proliferação Quanto Mais Filho Ele Tivesse Mais A Honra Vinha Quando Não Tinha Filho Perdia A Honra Não Era Considerado Como Tal E A Bíblia Diz Que A Sua Mulher Era Estéreo E o Projeto De Deus Era Produção Aí o Versículo 2 Diz Deus Eu Fartiei De ti Uma Grande Nação Abinçoatei Engrandecerei O teu Nome E tu Serás Uma Benção Olha Que Não É Ele Motivando Ele Pega A Necessidade De Abraão E Diz Na Tua Necessidade Eu Vou Te Motivar Eu Vou Fazer De Você Um Grande Povo E Qual Era O Objetivo Versículo 3 Por Meio De Ti E Abençoarei Os Que Te Abençoarei E Amaldiçoarei Os Que Te Ame Abençoarei E Em Ti Serão Benditas Todas As Famílias Da Terra Começa aqui Deus Escolhe Um DNA Ele Não Chega Para Abraão Dizendo Eu Sou Deus De Adão Eu Sou Deus De Noé Ele Não Diz Ele Aparece Abraão E Faz A proposta Segundo O Texto Que A Veja que a Bíblia diz Que Abraão E Apareceu O Senhor Abraão E Renovou Por que? No versículo 5 Ele tomou Sarai Pegou Sua mulher Pegou Seu sobrinho Tomou Abraão A Sarai Sua mulher E Ló Seu sobrinho E Foi Direto Para as Terras De Canaã Quando No versículo 7 Ele Chega Em Canaã Faz Um Altar Aí Deus Aparece A ele E Renova A tua Semente Darei Esta Terra E edificou Ali Um Altar E Adorou A Deus O Ápice Da Chamada O Ápice Da Escolha Agora Há um DNA Agora Há Uma Corrente Sanguínea Para Adorar Aí O que Que Acontece Capítulo 13 Há Um Altar Capítulo 14 Os Anos Se Passam Há Façanhas O Abraão Com 318 Homens Ele Vence Uma Guerra Para Libertar Ló E A Família O Capítulo 14 Termina Com Uma Façanha Inacreditável Então O Capítulo 15 Tinha Tudo Para Eclodir De Alegria Mas O Capítulo 15 Mostra Uma Decepção O Capítulo 15 Mostra Um Desânimo Porque Dez Anos Aproximadamente Se Passaram E Nada De Filhos Como Qualquer Mulher Sara Responde Sara Sarai Se Apresenta Em Críticas E As Críticas De Sara Tem Verdade Tem Cunhos Reais Abraão No Capítulo 14 Liberta Faz Alegria Para Famílias Alheias E A Proposta Para Sarai Continuava Oculta Então Mas Entre Linhas No Contexto Histórico Sarai Chega E Diz Cadê A Promessa Que O Seu Deus Fez A Você Já São Mais Dez Anos Aproximadamente E Quando Abraão Vai Messurar Ela Tinha Razão Aí Ele Se Encrauzura Gente Não é Fácil Gente Não é Só Sentar Na Frente De Um Grupo Não é Só Ter Agravato O Paletó Ou Um Lugar Estratégico No Púlpito Não 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 É Fácil O Pai Da Fé Desanima A Demora O Tempo De Deus É Diferente Do Tempo Do Homem Cairóis É Tempo Oportuno É O Tempo Certo Então Ele Se Crauzura Dentro Da Tenda E Não Tem Âno Para Sair Se Fosse Hoje Princípio Depressivo Aí O Capítulo 15 O Homem Do Altar Do Capítulo 12 Do Capítulo 13 O Guerreiro Do Capítulo 14 Não Parecia Mais o mesmo Encrauzulado Dentro Da Tenda Sem Querer Sair Aí O Capítulo 15 Começa Com Deus Dizendo Abraão Capítulo 15 Versículo Primeiro Do Gênesis Depois Dessas Coisas Vem a Palavra Do Senhor Abraão Em Visão Dizendo Não Temas Abraão Eu Sou O Teu Escudo O Teu Grandecíssimo Galardão Mas As Palavras De Deus Não O Renovou Ele Pela Primeira Vez Ele Vai Questionar A Deus Então Disse Abraão O Senhor Jeová Que Me Hais De Dar Ou Seja Eu Já Esperei Demais Pois Ainda Ando Sem Filhos E O Mordomo Da Minha Casa É O Damasceno Eliezer Aí Diz Deus No Versículo 3 Disse Mais Abraão Eis Que Me Tens Dado Não Tem Me Dado Sement Ou Seja O Senhor Me Prometeu E Ainda Não Me Deu O Meu Herdeiro Aí Deus Renova E Vai Dizer E Eis Que Vem A Palavra Do Senhor A Ele Dizendo Este Não Será O Teu Herdeiro Abraão Mas Aquele Que Vai Ser Gerado Do Tuas Entranhas Do Teu Sangue Do Teu DNA Vai Ser O Teu Herdeiro Deus Poderia Desistir Olha O Que Deus Faz Com Base Só Para Você Ter Uma Ideia Isto É Tese Com Base No Versículo Doze Você Vai Ver Que Deus Está Falando Com Ele Durante O Dia A Bíblia Diz No Versículo Seguinte Olha E Ponde-se O Sol O Sol Se Põe No Final Então Na Continuidade Do Versículo 3 Você Vai Ver Que O Discuto Começou E A Bíblia Diz Disse Mais Abraão Passa O Outro Versículo A Crise Estava Tão Grande Que Ele Não Teve Coragem De Sair Então Veio A Palavra Do Senhor Dizendo Passa Para Outro Versículo Para Você Ter Uma ideia Então Então O Senhor Deus Ele Não Teve Coragem Não Tinha Ânimo De Sair Nem Da Tenda Aí O Senhor Deus Para Renovar A Promessa Faz Com base Na Tese Do Versículo 12 O Senhor Deus É Quem Arranca Ele Da Tenda E Levou Para Fora Da Tenda E Diz Agora Olha Para Os Céus E Conta As Estrelas Então Se O Sol Se O Sol Só Se Põe No Versículo 12 Era De Dia Porque Para Deus Estimular Abraão Para Ele Mostrar Estrela De Noite Eu Já Tentei Contar Estrela De Noite Qualquer Um Conta Não Precisa Ter Chamada Para Acreditar Aí Deus Arrasta Ele De Dia Manda Ele Olhar Para O Céu E Diz Agora Olha E Conta As Estrelas Se Você Pode Contar O Sol Brilhando E Ele Vê Estrela Brilhando Mais Do Que O Sol E Diz Não Posso Assim Vai Ser A Tua Semente Depois De Você Aí A Bíblia Diz Que Por Isso Ele Creu E Isso Lhe Foi Imputado Para Justiça No Final Do Dia Se Põe O Sol Ele Já Estava Renovado Aí Deus Disse Traz Um Sacrifício Traz Aves Traz Animais Ele Prepara A noite Veio Caiu Um Sono E Deus Renova Abraão Renova A fé De Abraão Mas Não Desistiu Dele Versículo 13 Aí Deus Diz A Ele O Que Vai Acontecer Então Disse Abraão Saiba De Certo Que Peregrina Será Tua Semente Em Terra Que Não É Sua E Cere Velião Ou A E Afrigila Quatro Centos Anos Olha o Projeto Deus Vem Isaac Aí Deus Quando vai Falar Com Isaac Já Tem Uma Referência Sanguínea Eu Sou Deus Do Teu Pai Abraão Ele Vai Seguir A Corrente Aí Vem Jacó Aí Ele Diz Eu Sou Deus Dos Teus Pais Abraão E Isaac Ele Segue A Tradição Sanguínea Jacó Vai Descer Com Israel Para o Egito Gente Não É Aleatório Que O Escritor Do Gênesis Faz Questão De Mostrar A A Linhagem Ele No Capítulo Quarenta E Seis Do Gênesis Salvo Engano Versículo 26 Salvo Engano Ele Diz O Seguinte Ele Diz Que Quando Jacó Vai Descer Para O Egito Das Suas Entranhas São Sessenta E Seis Almas Olha Aí Todas As Almas Que Vieram Com Jacó Do Egito Que Desceram Descenderam Dele Foram Fora As Mulheres Dos Filhos De Jacó 66 Almas Da Corrente Sanguínea De Abraão O Projeto Original É A Semente É O Sangue De Abraão Por Isso Que Deus Diz A Israel Minha Oliveira A Oliveira Broa Ela É A Árvore Mais Cultivada Do Mundo No Mediterrâneo A Oliveira Ela É Símbolo De Paz E De Fertilidade Veja Que No Velho Testamento Israel É Chamado Da Oliveira Boa A Minha Oliveira A Unidade Raiz Seiva E Ramo Com Base No Sangue De Abraão Jacó Desce Para Egito Cerca De 600 Anos 560 E Poucos Anos Depois Da Proposta Feita Abraão O Projeto Igreja Está No Egito Assustando Faraó Crescendo 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 Na Linhagem No Sangue De Abraão Os Hebreus Aí Faraó Diz Este Povo Está Crescendo Demais Está Causando Perigo Vai Ser Maior Do Que Nós E Pode Nos Dominar Capítulo 1 Do Êxodo Ele Traz Um Plano Para Eliminar Primeiro Vamos Desestimulá-lo Aumenta Os Impostos Aumentaram Os Impostos Mas O Povo Crescia Os Hebreus Cresciam Aí Ele Vem Com A Segunda Proposta Aumenta A Carga De Trabalho Aumentaram A Carga De Trabalho O Projeto Crescia O Sangue De Abraão Ia Aumentando A Linhagem Aí Ele Vem Não Vamos Atacar Agora O DNA Pode Olhar Aqui É Direitinho Ele Diz É Orde Quando Um Filho Menino Homem Nascer Dos Hebreus Mata É Orde É Decreto Dos Faraó Ou seja Matando Os Meninos Futuramente As Hebreias Ia casar Com os Egípcios E a Corrente Sanguínea De Abraão Morria Matar Na Origem No DNA Quando Ele Determina Aí Vem As Parteras E Dá Aquele jeito Aí Sabe Se Faraó Por Por que Vocês Estão Me Desobedecendo Não Rei É Que As Mulheres Hebreias São Mais Espertas Do Que As Egípcias Quando O Menino Nasce A Gente Chega Lá O Menino Já Está Chorando Não Dá Para Matar Aí Ele Concrama Popular Veja Que a Última É Ele Crama Para Todo O Povo Não Era Agora Só Soldado Todos Os Egípcios Sabendo Que Morreu Que Nasceu Um Nilo Aí No Meio Da Matança No Meio Que O Projeto Parecia Que A Corrente Sanguínea De Abraão Ia Acabar Aí Vem Êxodo Capítulo 2 Versículo 1 Foi Foi Um Homem E Foi-se Um Varão Da Casa De Levi E Casou Com A Filha De Levi E A Mulher Concebeu E Teve Um Filho Ou Seja Levi Vem De Jacó Jacó Vem De Isaac Isaac Vem De Abraão Deus Pega A Corrente E Não Deixa Varaó Matar O Menino Nasce Escondido Por Três Meses Não Deu Mais Para Esconder Vai Jogar No Nilo Porque Jogar No Nilo Já Era Um Decreto Joquebede Jogar O menino No Nilo Faraó Já Tinha Autorizado Nasceu Joga No Nilo Ela Bota No Nilo O vento Sopra Aí Aí Você Vai Ver Que Moisés É Apresentado Em Três Períodos Capítulo 2 Versículo 8 Vai Apresentar Ele Como Menino Veja E a filha De Faraó Disse Vai E a moça Chamou A mãe Do Menino Ele É visto Pela filha De Faraó Como Menino Ela conhece Que é Um Hebreu Aí A Miriam Vai De Lado E Diz Eu Conheço Uma Mulher Que Pode Amamentar O peito Dela Tem Leite Era A própria Mãe Aí Ela Diz Vai Chamar E Diga Ela Que Eu Vou Pagar Um salário Para Ela Cuidar Do Menino Porque Eu me Apaixonei Pelo Menino Porque O menino Já era Um Projeto De Deus Agora O que Faraó Tentou Matar Ele Mesmo Vai Patrocinar Ele Queria Eliminar Agora Moisés Vai Viver As Custas Do Rei Faraó Ele É Que Vai Pagar A Conta Versículo 10 Do Capítulo 2 Do E Sendo O Menino Já Grande Aqui É Uma Divergência De Opiniões Porque Alguns Estudiosos Dizem Que Este Menino Já Grande Já Não Era Mais Menino Alguns Dizem De 3 A 4 Anos Que Era O Período Do Desmamar Mas Alguns Poucos Defendem Que Era A Idade De 12 Anos Por Que 12 Anos Porque Era A Idade Básica De Joquebed Colocar Na Mente De Moisés Enquanto Ele Estava No Meio Dos Hebreus Que Ele Era Um Projeto De Deus E Deus Preservou Ele Para Libertar O Seu Povo Este Era Projeto E A Bíblia Diz Então Como Menina Era Já Grande Vai Ser Levado A Filha De Faraó E Ela O Recebe O Nome Dele De Moisés Porque Das Águas Foi Tirado Agora Moisés Está Molando No Palácio Agora O Projeto Sanguíneo De Abraão Está Sendo Sustentado No Palácio Eu Tive O Privilégio De Fazer Alguns Cursos No Cairo Diante De Arqueólogos Egípcios Originais E O Interessante Aqueles Diz Um De Eles Se Tornou Meu Amigo E Diz Genival Moisés Foi Criado De Uma Forma Para Ser O Futuro Faraó Desde Quando Ele Entrou No Palácio Ele Não Andava Só Tinha Segurança Ele Foi Estudar Nas Faculdades Melhores Do Egito E O Estudo De Moisés Não Era Só Uma Matéria Uma Ciência Ele Vai Debruçar Em Toda A Ciência Do Egito Tanto Racional Como Empírica Tanto Da Razão Como Uma Vida Ele Deitava Em Linhos Egípcios Finíssimos Era Ele E no Aposento E os Guarda Na Porta Não Se Misturava Com Todos Ele Foi Preparado Para Ser Faraó Aí O Versículo 11 Diz Do Capítulo 2 Do Êxodo E Aconteceu Naqueles Dias Que Sendo Moisés Já Não É Mais Um Menino Já Grande Ou Seja Em Algumas Versões Diz Sendo Jaume Feito 40 Anos Ele Terminou Os Seus Estudos E Os Estudos Dele Foi Tão Perfeito Que O Estevão Faz Referência Em Atos 7 22 O que é que diz Atos 7 22 Aí Estevão Traz O Resumo Ele diz Que Moisés Foi instruído Em toda A ciência Dos egípcios Dos egípcios E Era Poderoso Em suas Obras E Poderoso Em palavras Ou seja Com 40 Anos O rapaz Abafou Falava Bonito Quando Ele Falava O povo Tremia Na obra Do Egito Ele Entendia De tudo Era poderoso Nas suas Obras Ele Era Poderoso Em tudo Pronto 40 Anos E Joquebede Botou No ouvido Dele Na mente Dele Você Abreu Você É um Projeto Que vai Libertar O povo E ele Cresceu Com 40 Anos Ele Diz Chegou A hora Aí ele Vai No acampamento Dos hebreus E quando Chega lá Um egípcio Está maltratando Um hebreu Como O projeto Está no sangue O sangue Ferve Aí quando O sangue Ferve Ele diz Não dá Para aguentar Ele vai Olha para um lado Olha para o outro Não vê ninguém Vai defender O seu irmão E mata O egípcio E esconde Na areia Por que Ele matou O egípcio Porque Na mente Dele Ele quis Se apresentar Para o povo Dos hebreus Saber Que foi ele Que Deus Escolheu Para ser O libertador Então Ele mata Hoje Esconde E vai Embora Você Já A gente Já passou Por isso Eu já Passei Você já Passou Não tem Dias Que a gente Está tão Alegre Acontece Coisa Tão Boa Que a gente Quer ouvir O que o povo Diz a respeito Não é No outro dia A gente fica O que o povo Está dizendo Tem dia Que a gente Não quer nem Ouvir De tão Rui Que foi Aí Aí a Bíblia Diz Que no dia Seguinte Atos Estevo Fala Isso Atos 7 23 E Quando Completou A idade De 40 Anos Veio Ao coração E visitar Os seus Irmãos Os filhos De Israel Prossiga E vendo O maltratado Um deles Defendeu Vingou O ofendido Matando O egípcio E ele cuidava Você está vendo Aqui o que ele Ele sabia Olha a Bíblia Dizendo Que ele Matou Esperando E ele Cuidava Que seus Irmãos Entenderiam Que Deus Lhe havia De dar liberdade Pelas suas mãos Mas eles Não entenderam Ele matou O egípcio Dizendo O povo Agora vai ver Que sou eu O cara Eu matei O egípcio Agora eles Vão me reconhecer Como libertador Aí o versículo Seguinte Diz Continua Aí no dia Seguinte Ele vai Para o local Diz Eu vou ver O que é que Agora vão dizer Eu sou o cara Pelejando Viu Dos crentes Brigando E foi Tranquilo Para ser reconhecido Vocês são crentes Gente Por que vocês Estão agredindo Um ao outro Aí o que agredia Empurrou ele E disse Quem te pôs Como juiz Entre nós Quer fazer comigo Como foi com o egípcio Ontem Está pensando Que eu não vi Que você matou E escondeu na areia É Aí êxodo Capítulo 2 Versículo 15 Diz Que quando Faraó Soube Do ocorrido Quis matar Moisés E agora A decepção Gente Isso aqui Liderança Um dos problemas Que nós estamos Vivendo hoje É que há uma nova geração Não generaliza Que está querendo Só glamour Que está querendo Reconhecimento Ele também quis Gente Veja que Abraão Desanimou Moisés Decepcionou Esperando Reconhecimento O povo agora Vai entender Que Deus me preservou Para libertá-lo Muito pelo contrário Agora Vai ter que fugir Vai ter que entrar No deserto Se não morre A frustração vem A decepção vem Porque O tempo é dele Quarenta anos A hora de voar Entra no deserto Sem temorada Perseguido pela morte A igreja Não o reconheceu Agora não tem mais mamãe Agora não tem mais Miriam Não tem mais Arão E para sobreviver Entra no deserto Se conforma no deserto Constitui família no deserto Vai pastorear Um pouco o rebanho De ovelhas Para sobreviver Mais quarenta anos Vão embora O poder Na fala Já não tinha mais O poder Nas obras Já não tinham mais Dois terços Da vida Foi embora Como acreditar mais Já são oitenta anos Não presta mais Não produz mais Todo dia arrastando as ovelhas Para a planície do Sinai Esquecido E Deus em silêncio Mas estava no sangue Oitenta anos O batimento cardíaco Já não era mais o mesmo Mas o coração ainda batia E o sangue ainda corria Quando parecia Não prestar para mais nada Leira vai Aí esse do capítulo 3 Versículo 10 Aí aparece alguém Não manda recado O próprio Deus A saça queima E Deus diz Vem agora Agora você está pronto Vem agora Quando pensava Que não prestava mais A saça pega fogo Quando não tinha mais Ninguém que ia acreditar Eu sou o Deus Dos teus pais Abraão Isaac E Jacó Eu sou o Deus Da tua corrente sanguínea Vem agora E eu vou te enviar A faraó Para você Libertar O meu povo Qual é a resposta? Não dá mais não Senhor Versículo 11 Então disse Moisés Quem sou eu? O homem que com 40 anos Disse agora eu sou o cara Agora com 80 Dizendo a Deus Quem sou eu? Eu não presto para mais nada Nem falar mais eu sei Por 5 a 6 vezes Ele recusa E Deus insistindo Por conta da corrente sanguínea Deus não desiste De um líder Quando todos Não acreditavam mais Nem em Egito Entre os hebreus Era mais conhecido Como é que eu vou me apresentar? Esqueceram já de mim Quem é que eu vou dizer Quem me enviou? Diga que eu sou Minha envioura voz Pronto Mas eu não sei o que falar Eu vou te dar boca Através de arame Mas não dá Pega essa vara Joga É cobra Pega de novo É pau Mas não dá Ai Põe a mão no peito Lepra Tira a mão do peito Limpa Mas não dá Mas você vai Quando ninguém Acreditava mais Os últimos anos De Moisés Os 40 Foi que aconteceu Tudo Gente Ele vem Vê E promove As 10 Os 10 milagres Nas 10 pragas Quando um líder Parecia Não presta mais Porque já estava velho Dois terços da vida Foi embora O mar vermelho abre Quando ele levanta a mão Ele vai conduzir o povo Depois de 80 anos Você vai ver a Bíblia dizendo Até os 80 nada Mas no final Você vê a Bíblia dizendo Que ele falava com Deus Como fala dois amigos Cara a cara Cara a cara Cara a cara Cara a cara Deus não desiste de um líder Deus não desiste de você Passa pra Josué Judá Judá Vem de Jacó Jacó De Isaac Isaac de Abraão Olha a corrente sanguínea Judá Pérez 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 Esrón Esrón Arão Arão É o pai de Moisés Olha a corrente sanguínea Aí vem Aminadab Nasson Salmão Boaz Obed Gessé Davi Olha a corrente Salomão Roboão Abias Rasa Josafá Jorão Usia Jotão Acais Ezequias Manassés Amor Você vai na geonologia de Mateus Josia Jeconias Aí os líderes perdem o foco Vão pro cativeiro Aí vem a corrente Deus não desiste Só o sangue de Abraão Tinha direito Os judeus Salatiel Zorobabel Abiud Eliakim Azó Zadok Aquim Eliud Eliazar Matam Jacó José Se você for pra genealogia de Lucas Ele pega voltando Mas vai parar em Abraão e Adão Veja que ele vai dizer Jesus Era conhecido Assim Filho de José José Filho de Eli Eli Filho de Maqui Vai voltando Até Filho de Abraão Filho de Tal Até chegar em Adão Filho de Deus Ele segue a corrente sanguínea É aqui que Paulo entra para os gentios Eles perderam o foco A ponto de Cristo agora O projeto parou de produzir A Oliveira parou de produzir Se envaideceu Mateus capítulo 23 Mateus capítulo 23 Jesus vai reclamar da liderança O que é que diz Mateus 23 de 1 a 3 Então falou Jesus A multidão E aos seus discípulos Dizendo Dizendo Na cadeira de Moisés No lugar de Moisés Estão os assentados Escribas e fariseus Observai pois E praticai tudo o que eles vos disserem Mas não procedais Em conformidade com eles Porque dizem E não praticam Eles pregam Mas não vivem Ai de voz Quando isso estava acontecendo No período intestamentário Aí Deus disse Vou restaurar a Oliveira Vou enviar o melhor que eu tenho Vou renovar o sangue Vou renovar a seiva E envia Jesus Quando você vai ler o novo testamento Ele segue a corrente sanguínea Veja que por mais doutor que você seja Você vai ter que engolir Mateus 1 e 1 O que é que diz? Mateus 1 e 1 Vai lá Por favor Só para a gente ler Em alta voz Vamos lá Diz o que? Filho da reação de Jesus Cristo Filho da vida Filho da vida Filho da vida O sangue está lá A gente não tinha como entrar Só o sangue de Abraão Era a unidade da raiz na seiva Por isso que Jeremia diz Eu vi um estrondo Fogo E os ramos se quebraram Ou seja Havia a unidade Raiz Seiva E oliveira Coração Sangue E ramos E frutos Israel quebrou-se Jesus veio restaurar João em 11 Veio para os que eram seus Mas os seus A mulher Cirofinícia Uma gentia Senhor Eu fui enviado Para um propósito Para as ovelhas Perdidas Da casa de Israel Rejeitaram com 40 dias Rejeitaram com 12 anos Rejeitaram com 30 Quando eles Rejeitaram O projeto Precisava Reproduzir Porque O UTO Enxerto Eu trabalhei 40 anos com agricultura Você Enxerto Quer dizer Reproduzir E multiplicar Ele não é para Produzir É para reproduzir Você só enxerta No que já produziu E não está produzindo Mais como desejado E pela lógica Você só vai enxertar Em uma árvore Para a outra Fazer parte Da seiva E da raiz Uma melhor Do que a que está plantada Você não pega Uma semente ruim E vai enxertar Que produz Mais do que ruim Isso é lógico E quando Paulo Fala da alegoria Da oliveira A oliveira boa Eu disse Ela é produtiva Já o zambugeiro Ou a oliveira brava Ou a oliveira da rocha Como é o zambugeiro conhecido Ele O fruto é pequenininho Não presta para a azeite O ramo é denso E é cheio de espinho O zambugeiro não presta Aí quando os frutos Os ramos originais Não Aí Deus olha Para o zambugeiro Aí a natureza No versículo 24 De Romanos 11 Diz Vai dar certo Não Por natureza Já são ruins Não produz O fruto é pequeno E espinhoso E não é cultivado Cresce silvestremente Ninguém poda Ninguém cultiva E para colocá-los Como enxerto Tem que ser doido Ele é ruim Vai enxertar Na oliveira verdadeira Isso é falta de juízo É contra A lógica Da natureza Aí Deus olha e diz Mas vai dar certo E para dar certo Vai ter que fazer parte Do sangue E para fazer parte Do sangue Tem que ser adotado E para ser adotado Vai ter que ter Um sangue maior Para purificar Tirar os espinhos E dar poder De produtividade Aí Jesus diz É agora pai É por isso que tem a expressão O sangue de Jesus Tem poder E nos limpa De todo o pecado Aí Jesus vai seguir O processo De enxerto Olha Olha que coisa linda Ele está falando Para a igreja Incluindo os gentios Na última oração Se despedindo Ante da cruz João 17 22 E 23 Olha qual era o propósito Por favor João 17 22 E 23 Eu pai É oração É ele falando com o pai Pai Eu Dei-lhes a glória Aqui Me deste Para que eles Sejam um Como nós Somos um Aí agora é lindo E neles Eu neles Eu neles Aceiva E tu em mim A raiz Para que? Para que eles Sejam perfeitos Em unidade Para que o mundo conheça Que tu me enviaste a mim E que tens amado A eles Como tens amado A mim Vai ter Vai ter que ser Injertado Pai Vai pai Injerta ele Pai Injerta A natureza dizia Não vai dar certo Aí ele vai Para a cruz O pecado A morte Quebrou até os ramos originais Imagina o que eles não faziam com a gente Vai a cruz Diz os historiadores Diz os historiadores Que de cem homens Que eram condenados A os chicotes romanos Só dois sobreviviam Conseguiam resistir Soldados Chicotearam De lacerar E ele não se entrega a morte Ele diz Que é meu Eu não dou Eu vou me entregar A você morte Para resgatar Para enxertar os ambujeiros No meu sangue Meio dia Dilacerado O processo de limpeza É posto sobre ele Os nossos erros Os nossos pecados Como os ambujeiros Ele assume o processo Agora O pecado nosso Afasta ele de Deus Afasta o Espírito Santo dele E ele grita Deus meu Por que me desamparaste? Era para eu Sem cherdade Aí Paulo Romanos 8 Diz que Deus Não poupou Nem o seu próprio filho Por amor a nós Antes Entregou a morte Ou antes Ressuscitasse Eu fiz uma pesquisa Há alguns dias Que eu fui pregar E eu achei lindo Quando Há uma parte científica Que fala Que fala do poder Da morte A Bíblia diz Que a morte Veio pelo pecado E a morte Passou a todos os homens Porque todos pecaram Até aqui Ninguém conseguiu Se livrar Do poder destrutivo Da morte A autólise É a matéria Diz Que se eu morrer Aqui agora Nem todas as células Morrem Ainda fica As células vivas Aí a morte Vem com a sua etapa Chamada Decomposição A decomposição Entra Vê pecado Vê mentira Vê engano E entra Para mim destruir Aí quando ela entra Ela vai matar As últimas células Ela vai esfriar o sangue E vai empaledecer a pele Doze horas do morto Já está roxo Eu não vou ficar branco Vou ficar cinzento Mas o branco Fica branco branco Frio Sem vida Com doze horas A decomposição Já matou as últimas células Com doze horas depois Treze horas Entra a putrefação Já que não tem célula viva A putrefação Vem no organismo E vai apodrecer De dentro para fora Ela tem até vinte e quatro horas Com vinte e quatro horas Já está podre Vai feder Aí entra a colonização Que são os insetos Os germes Habitam no corpo Vai enterrar E vai destruir E vai voltar o pó Por conta do pecado Agora Jesus Assume os nossos pecados Para nos dar vitória Sobre a morte E nos enxertar nele Aí como ele está Com os nossos pecados Três horas da tarde A morte pega ele E mata Está escrito Então obviamente A decomposição Ia entrar Rapidamente Só que com duas horas Depois É que tiram ele da cruz E células Ainda estão vivas No corpo dele Seis horas da noite Ele já está no túmulo Células Viva Aí a morte vai lá Pensamento meu Com base no texto A morte vai lá E diz Eu vou olhar Ele esfriar Só que quando ela entra O corpo dele Não está frio O sangue está correndo Porque os nossos pecados Ficaram na cruz Quando ele está sepultado Já é o guerreiro vencedor Como ela tem doze horas Ela espera doze horas Aí doze horas A morte vem As células estão vivas O sangue está aquecido A pele está rosada Aí ela chama A decomposição A morte grita Decomposição Tem algo errado Ele está aquecido O sangue está correndo O que é que está acontecendo? Aí Pedro diz Salvo engano Primeiro Pedro 2 20 Ou é 22 Primeiro Pedro Capítulo 2 Ou seja Versículo 20 Ou é 22 Acho que é o 22 Me lembra aí O que é que Pedro diz Que a decomposição Grita fora do túmulo E ela grita O qual O qual Volta mais um pouquinho Vai aí mesmo Aí a decomposição Grita Vai Ele diz Por que Não temos um sumo sacerdote Que não se compadeça Das nossas fraquezas Ou seja Prossegue por 22 A decomposição grita Eu rastreei ele Mas não Encontrei Pecado nele E nem engano E não vi mentira E se não tem Eu não entro Se ela não entra Não apodrece Se ela não apodrece Não tem inseto 24 horas depois Ela entra Não tem mosquito No túmulo Não tem mosca Não tem inseto Aí ela grita Pecado Não tem o que explicar O que é que está acontecendo Aí o pecado grita Em Hebreus 4 e 15 O pecado grita Eu fiz tudo o que eu pude Como eu fiz com todos Por que Ou seja Ele diz Porque não temos Um sumo sacerdote Que não se compadeça Das nossas fraquezas Porém Um que como nós Em tudo Foi tentado Mas em nada Ele pecou Eu fiz de tudo Mas ele não pecou Amanhã do terceiro dia Na antiguidade Quando o rei vencia O perdedor tinha que engolir Ele se humilhava E o vencedor Tomava os despojos Tomava a coroa E quando tomava a coroa Que levantava O mensageiro Já saia correndo Para a cidade O nosso rei venceu O nosso rei venceu Aí Pedro diz Que quando ele vence Ele desce A mais baixa profundeza No quartel general Da morte E do pecado Toma o poder da morte Toma o poder do pecado E diz Todo poder Foi me dado No céu E na terra Pega cativo Cativeiro E leva para o céu Agora o zambugeiro Vai entrar Agora o zambugeiro Vai entrar Agora o zambugeiro Vai entrar Aí agora pai Pode enxergar pai Agora vai dar certo Aí se você ler Romanos 11 24 Aí o escritor diz Diz o que? Ora Porque se tu foste Cortado do natural Do zambugeiro E contra E contra A natureza Enxertado Na boa Oliveira Versículo 25 Paulo diz aos gentios Porque não quer irmãos Que ignoreis este segredo Para que não preso mais De vós mesmo Que o endurecimento Veia em parte Sobre Israel Até a plenitude Dos gentios Agentrado Quer dizer Enquanto o arrebatamento Não for O zambugeiro Está na vez Enquanto a trombeta Não tocar É você É eu Somos nós Que temos que fazer A obra Reproduzir E multiplicar Reproduzir E multiplicar Aí eu acho lindo Olha que coisa linda Aí Paulo Romanos 8 A partir do versículo 15 Está falando a mesma carta Para os gentios Que é o que ele diz 8 e 15 Aos romanos Ele diz irmãos Que nós Porque não recebeste O espírito De escravidão Para outra vez Estar com medo Mas recebeste O espírito De adoção De filho Com o qual clama Abba Pai Versículo 16 O mesmo espírito Testifica com o nosso espírito Que agora somos Filhos de Deus Sendo filho de Deus Prossegue Por favor Ei agora E se nós somos filhos Somos logo herdeiro também Herdeiro de Deus E com o herdeiro de Cristo E é certo Que com ele Padecemos Que com bem Com ele Sejamos glorificados Por que Paulo Versículo 18 Porque para mim Tenho por certo Que as aflições Do tempo presente Não vão de comparar Com a glória Em que há De nós Ser revelada Vai ser maior Vai ser maior Vale a pena sofrer Vale a pena aguentar Como filho Vocês já ouviram Só para dar Um exemplo Quantos não olhavam Para mim Negro Pobre E analfabeto Não vale o que come Jesus me aceitou Disseram Não impassei Crente e preste Conquise Dias Batismo Do Espírito Santo Com o mês Desci as águas Um ano e meio Recebi a profecia As fronteiras do mundo Vão se abrir Para você pregar Restauração Noventa e quatro Os mais antigos Os mais crentes Me procuraram Obreiros Líderes Me aconselharam A desistir Bento Não vai dar certo Porque Tu tem muitos defeitos Mas lá fora Jesus não me purificou Mas esses não Tu é pobre Analfabeto E preto Vai longe não Dentro da igreja Mas não sabiam Que já estava no sangue Não havia Compatibilidade Mas agora Por isso que Paulo escreve Os Efésios Capítulo 2 Eu acho lindo Ele diz Vocês gentios No outro tempo Estavam mortos Nas vossas ofensas E nos vossos pecados Servindo A concupiscência Da carne Servindo A potestade Do mal Mas Deus Riquíssimo Em misericórdia Ressuscitou Vocês com Cristo E agora Vocês são salvos Pela graça Por meio Da fé Vocês Que estavam longe Chegaram perto Porque agora Pelo sangue De Jesus A inimizade Foi tirada O muro Foi derrubado E não E não Separação Não há Mais Diferença Entre judeu E entre gentios Em Jesus Em Jesus É o sangue De Abraão Em todos nós Me ajuda Eu botei Trabalhado E os amigos Dizendo Desista Bento Você acabou Tove Mas estava no sangue Hoje eu não tenho Como atender Os convites O mundo todo Ainda tenho Duas viagens Para o Japão Ainda tenho Dez viagens Para a Europa Ainda tenho Onze viagens Para os Estados Unidos Daqui Para o final do ano Além dos congressos Do Brasil E das convenções Qual é a tônica Da amizade Pastor É que vale a pena Continuar Talvez você chegou aqui Só o cargo Querendo desistir Abraão desanimou Moisés desistiu Todos os heróis Da fé Desistiram E Deus Teve a coragem De buscá-los E colocar Como heróis Da fé Levante a cabeça Levante a cabeça Ah pastor Mas eu estou esquecido Ninguém olhou mais Para mim Mas já começou assim Fique de pé Por um instante Se você puder Antes de orar Se você puder E quiser E se tem uma pessoa Íntima Ou do mesmo sexo Vira para ele Aí perto de você Vira para ele Vira para ele Aí perto de você Vira para ele Vira para ele Aí perto de você Livre Canta Lava Chanta Lava Rá Cias Eis que eu te digo A ti meu filho Que eu te tomado Eu pela minha mão direita Te digo eu Não tem mais Canta Lava Rá Sou eu Deus que te sustenta Sou eu Deus que te peguei Pela tua mão Canta Lava Chanta Lava Rá Sou eu Deus que levanta Sou eu Deus que sustenta E te digo Não tem mais Não tem mais O que há de levantar Porque o tempo é difícil A minha volta Se aproxima Te digo Não calai Pregai minha palavra Quantos dizem Amém Quantos dizem Amém Se você pode Vira para esse Crente íntimo Do mesmo sexo Este líder Este servo Olha para ele Olha para ele Como eu estou Com meu companheiro Aqui com todo respeito Olha para ele Assim nos olhos Mas olha com vida E diga para ele Não quero nem saber Como você chegou Neste culto Se só os pedaços Se só os cacos Esquecido E não aguenta mais Diga Eu tenho algo Para te dizer Em frente E diga A partir de hoje Se alguém pensou Que nós íamos Desistir Quebrou a cara Vai ter que nos engolir Porque não dá Para desistir mais Está no sangue Está no sangue Abraça ele Está no sangue Talvez o batimento cardíaco Não seja mais o mesmo Mas o sangue ainda corre O sangue ainda corre Não dá para desistir Não dá para desistir Seja renovado Seja renovado agora Seja renovada Tenha ministério Tenha liderança Tenha vida renovada No nome de Jesus Senhor Renova os teus líderes agora Os teus obreiros Senhor Século XXI Ainda tem obreiro Renovado Que precisa Línguas estranhas Renovo Ânimo Em frente Eu estou aqui como ministro de Deus Em frente Em frente Em frente Recoar Não pode mais Está no sangue Está no sangue Em frente Você quer divulgar o seu Seu evento Sua igreja Convide como esse Vem aí Vem aí Em Pentecostes 2023 No Ministério A colheita internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se Um noivo Um noivo Vem Preletores Pastor Diego de Oliveira Então acesse agora Aguiaproduções.com E vem ser águia Tchau Tchau Uit Tchau Legenda Adriana Zanotto